Olá, pessoal! Tudo bem com vocês em Blox Games? Hoje a gente tá aqui no jogo de ficar forte de mamãe! Oi, galerinha do YouTube! Aqui é a mamãe Blox Games! E de como é o pai! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blox Games! Vamos lá ficar fortão ou como a gente tá fortão, gente? A gente tá muito forte! Gente, nós estamos muito fracos, mas pra gente ficar bem forte, o que a galerinha precisa fazer, Sarinha? Tem que se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder o vídeo e... Deixar o like, Blox! Então vamos lá, gente! Vamos lá! Tem uma seta, né? Tem uma seta! Vamos seguir a seta! Eu sou o olívio do quadro! Ó, gente! Tá falando pra pegar essa pena! Isso! Começa pegando a pena, né, Sarinha? Ih! É, já vou pegar seis! Nossa! Já consegui! Pegamos seis penas! Seis? Seis? Aham! Sério? Já dá de primeira, já dá pra pegar seis! Aham! Olha aí, mamãe! Pegar seis! Como é que eu vou pegar? Já consigo! Apertando o E! Aí você vai apertando o E, apertando o E... Pronto! Já consegui pegar seis! Não sei nada! Aperta o E do teclado! Peguei, peguei! Vou tentar pegar e então pato! Quatro patos! Peguei um monte de peço! Não, não, não consigo! Tem isso também! Tá, mas você tá falando agora pra ir pra cá e eu tenho 24 de energia! Deixa eu ir pra cá aí! Ai, eu tô com 14! Tô com 14! Também tá mandando pra lá! Deixa eu ir! É, eu vou pegar o pezinho aqui! Pode, tá, tá, né? Ah, tá! E vai gastando! Ah, não! Vai dando mais energia! Ah, tá! Eu ganhei isso aí! Deixa eu ver aqui! Pronto! Deixa eu ver! Agora já tô forte! Olha, tô gordinha na verdade, né? Gordinha! Eu não tô conseguindo pegar o peso aqui! Você conseguiu, papai? Peguei! Peguei, mas só compre nada! Ah, é aqui, ó! Vou pegar um pato! Como é que malha? Como é que malha? Nossa, já tô! Como é que malha? Ah, tem que ir clicando com o mouse! Não é! E vai gastando! Pronto! E vai gastando! Deixa eu pegar dois patos! Vou rapidinho, olha, com dois patos! Já! Nossa, a Sarinha já tá aí! Já! É que eu consegui uma recompensa! Não sei como! Deixa eu pegar um pato cheio desse! Não consigo pegar pato, não! Não consigo! Ah, tô levando um! Tô levando um! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Eu só consigo ainda levar dois! Levei um pato! Eu só consigo ainda levar dois! Deixa eu ver se eu levo mais! Levar dois! Vamos ver se eu consigo levar dois! Já tô com 181 de energia! Eu não tô conseguindo levar dois, não! Eu vou juntar! Eu vou juntar! Deixa eu ver se eu consigo levar dois! Você tá pesado! Eu não sei o que é! Nossa, eu tô muito fraco! Eu tô levando seis penas! Papai tá mais fraco! Tô muito fraco! Eu tô com 250 de energia! 2 e 4! Eu vou pegar seis penas e dois patos! Ah, foi! Foi! Nossa, eu não tô conseguindo com três, não! Eu só consigo com dois! Se eu, né? Tô com 331 de energia! Nidia, agora eu vou gastar! Vamos lá! Seis penas e um pato! Dois eu consigo! Tá com 300 de energia, Sarah? Aham! Eu tô gastando! Ah, já gastei tudo! Agora eu tô mais forte! Será que agora eu consigo pegar? Peguei seis patos! Consigo! Seis patos! Seis penas e... Seis patos! Nossa, Sarah! Consegui! Vou pegar uma privada! Sarinha tá muito intensa para a cara aqui com seis penas e dois patos! Consegui carregar uma privada! Meu Deus do céu, tu me levou na porta! Já tá na privada, já! Tá na privada, Sarah! Poxa! Uhum! Tô me matando com as penas e pato aqui! Agora eu tô com dois... Ah, não! Dois vasos eu não consigo! Só um! É muito fraco! Passou as penas, não passou os patos ainda! Eu já vou chegar ali! Sarinha, daqui a pouco você vai conseguir ir para o outro mundo! É mesmo! Outro mundo, gente! Que ali, ó! Deixa eu pegar esse tesão aqui! Será que agora eu consigo pegar? Tô levando seis patos e seis penas! Uh! Eu tô... Minha meta é mil de energia! Porque eu já tô com 839! Nossa, eu peguei quatro patos! Tô conseguindo carregar quatro patos! Parabéns, mamãe! Nossa, eu não consigo carregar nada! Será que eu consigo carregar uma privada? Eu tô levando seis penas e uma privada e seis patos! Tô vendo um corpinho aqui! Vamos lá! Pra você já ganhar um... É, consegui mil! Nossa, eu não consigo carregar a privada ainda, não! Agora, deixa eu ver o pato! Um, dois, três... Ah, eu já consigo carregar! Cinco patos! Quatro, cinco! Boa! Cinco patos! Eu também! Será que seis eu consigo? Será? Minha meta é dois mil de energia! Seis patos! Foi! Consegui! Seis patos, velho! Meu Deus, eu tô... Seis patos! Deixa eu ver o privado! Tá levando o quanto aí, Sarinha? Eu tô levando... Não, pera! Cinco, quatro, cinco... É por seis! Não é possível ser privada, não! Ah, também? Se eu não consigo... Você consegue carregar uma privada? Papai! Oi? Uma privada! Só uma! Você consegue carregar uma? Ah, como que eu faço pra desistir? Não, não sei! Tentei! Você tem que apertar no toalhete! Que eu acho que é um privado! Vamos lá! Cinco, como foi? Quatro, três... Eu já tô chegando a dois mil de energia! Nossa, tudo isso, Sarinha! Ai, que eu tô juntando, entendeu? Nossa! Olha, uma privada! Eu não consigo carregar uma privada! Pô! E é isso! Viu? Por isso que eu te perguntei! Você consegue carregar uma? Você não consegue carregar nenhuma! Meu Deus, olha aquele cara! Ali, olha! Nossa! Que isso! Eu já consigo carregar uma privada! Já? Parabéns, mamãe! Poxa! Deixa eu ver se eu não consigo carregar uma privada! Eu vou passar vocês... Você malhou! Tem que malhar primeiro! Se você não malhar, você não vai conseguir! Ah, uma eu tô conseguindo! Eu tô com dois mil e dois! Dia de energia! Não, eu tô bem binúvia ainda! Ai, meu Deus! Não consigo não! Calma aí! Um, dois... Deixa eu lá malhar um pouquinho! Nossa, eu consigo, mas com muita dificuldade! Pronto! Agora eu vou lá malhar, que eu tô com dois mil e vinte e duzentos e três, eu acho! Deixa eu ver! Eu aqui tô com... Ah, mulher! Tô forte! Vamos lá engrossar esses bracinhos, meu filho! Eu vou ficar mais! Aumentar essa perninha! Será que eu consigo carregar três vasos, gente? Três privadas? Caramba! Eu não consegui, não! Eu vou pegar uma privada agora! Vou ter que soltar uma! Vou ver! Agora eu vou lá malhar, gente! Eu tô com 40 de peso! Porque eu juntei dois mil e vinte e três! Ó, a privada conseguiu! Vamos pegar uma coisa! É uma boa! É uma boa! É uma boa! Três, mamãe, privada? Pronto! Olha só como eu tô! Tô gordinha! Olha, mamãe! Duas! Nossa! Que bração é esse, hein? Olha, papai! Olha, papai, como eu tô! Nossa! Já tá ficando forte! Nossa, tô levando três privadas já! Vamos ver se eu levo mais! Eu tô levando seis! Ai, me levou de novo! Seis? Olha! Tô levando seis! Vou te levar, papai! Não! Eu não consigo levar quatro, não! Então desiste, desiste! Já consegui mil! Já consegui mil de energia! Um, dois, três, quatro... Tô levando seis! Ai, mamãe! Nossa, você tá me carregando junto! Já tô com dois mil e cinquenta de peso! E você me levou junto, Sorinha! Meu Deus! Eu acho que então eu já consigo! Eu já consigo ir pro outro mundo! Deixa eu ir lá pro outro mundo, gente! Fica que eu... Eu também, vou lá pro outro mundo! Já? Eu acho que... Eu consigo, ué! Deixa eu ver se eu consigo! É, estou no outro mundo! É! Uh! Podia dar pra lutar aqui, né? Eu queria lutar pra matar a Sarinha! Nossa, que maldade! Olha, eu já consigo levar seis dessas garrafas! Não! Cinco, quatro! Só quatro! Não! Três! Três dessa garrafa! Nossa, já tá tão forte assim! E aí, papai? Já veio? Já vi, já! Hum! Tô com quatro mil e sessenta de energia! Tô vendo vocês? Deixa eu ver, eu vou pegar essa garrafa também! Três! Pega três! Um, dois, três! Que garrafa! Tô vendo a bola só! Consegui! Tô com um... É a mais leve! A mais leve é a garrafa! É! A bola não é leve não? É! Não, é não! Não é leve não! Você tá conseguindo carregar? Eu vou na bola! Ah! Então vamos lá na bola! É! Se o papai tá conseguindo a gente não vai! Deixa eu ver um monte de peso desse aqui! Ah! Uma bola dessa, é? Você conseguiu? Consegui! Eu também tô conseguindo! Eu também! E os pezinhos não conseguem não! Só tô com isso! Tô com seis mil e sessenta de energia! Não precisa levar o peso não! É! Porque precisa ficar mais forte! Vou lá malhar um pouquinho! Vou usar esses braços aqui muito fracos! Eu também! Vou malhar um pouquinho! Eu tô juntando mais de energia! Não é pra levar o peso! Não é pra malhar não! Eu vou malhar! Não é pra malhar onde? É lá em cima, né? Pronto! Tô com sete mil! Nossa! Daqui a pouco eu chegar a um milhão! Sarinha, eu tô de força sabe quanto? Cinquenta e cinco de força! Nossa! Ah! Eu tô mais forte que você, Sarinha! Cinquenta e mil? Cinquenta e cinco de força! Ah! Você tá quarenta e sete! Tá vendo? Não! Eu tô com... Ah tá! De força! Ah tá! De força! Esse que era de energia! Não! Você tá quarenta e sete! Mamãe! Mas eu vou te passar rapidinho! Porque eu tô juntando energia! É! 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 Você tá levando o que agora? Daqui a pouco eu vou chegar na minha meta! Dez mil de energia! Gente, agora eu vou malhar! Vamos lá! Deixa eu ir, gente! Vamos lá! Não! Oxa! Tá difícil! Deixa eu ver! Já passei com você, mamãe! Passei! Dá quanto? Cinquenta e nove? Sessenta e seis! Sessenta e um! Nossa! Eu tô com dez mil! Onze mil, hein, gente! Nossa! Vai desparar agora, hein! Meio! 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 Nossa! Você já tá com sete e pouco! Sessenta e um! Você tá ficando muito mais forte que a gente! Daqui a pouco eu tô conseguindo sempre! Eu não vou deixar isso! Eu quero ficar mais forte que a Sarinha! Então você também vai lutar, você viu, é? Ah, eu gosto de tudo! Eu não gostei de contar com o cegueiro! O que eu pretendo! Ah, eu tava chegando? Assim mesmo! Só faltou mais dois! Agora eu acho que eu posso levar o peso! Ali, olha! Posso não, ainda não! Olha só! A gente tá com músculo! Nossa! Olha, papai! Sarinha, você tá 98! Sarinha musculosa! Sarinha muito musculosa! Eu consigo levar o peso, hein! Ah, mamãe também! Então, isso é pra noob! Ah, mamãe também, viu? Então eu vou levar seis! Olha, quanto peso? Cinco! Olha cinco! Olha, papai! Olha! Ah, então eu vou levar aquele lá, que é o mais pesado de todos! Ah, mamãe não vai conseguir! Será que eu vou conseguir? Não, não consigo! Deixa eu ver se eu consigo! Não consigo aí! A mestre vai ensinar! Olha, olha! Você consegue, Sarinha! Ih, papai! Já tô com quatro mil de força! Tudo isso? Sarinha já tem já manha! É! Caramba! Ela junta bastante energia pra depois... Papum! Papum! Vamos malhar, vamos malhar! Eu tô com um setinho! Tudo bem forte! Gente, vamos ficar assim um do lado do outro pra gente poder comparar como nós estamos? Tá bom, peraí, eu só vou malhar, tá bom? Ah, tá, eu também tô malhando aqui! Eu só vou malhando, né? Eu só vou... Eu só vou... Eu tô com 74 de força! Tá com 61! Eu tô com 98! Sarinha tá 98, olha! E agora o gasto é? Sarinha tá com 100! 100! 100! Eu sou noob só! Nossa! É em cima de mim! Ah, eu sou um iqnube! Eu sou noob só! Não, eu sou um iqnube! Eu sou subnube! Tá bom! Quando a pessoa chega, eu não sei! Vira só! Já ficou 120! Agora vamos ficar um do ladinho do outro? Vamos, vamos! Tá! Vamos ficar do ladinho do outro, um do outro pra ver como nós estamos! Nossa! 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 Olá, pessoal! Deixa eu tirar a print! Pronto! Agora sua filha tá comendo a nossa comida toda! Que isso, Sarinha? Ela tá comendo tudo, mas sua é que eu tenho, gente! Não! Eu vou... Eu preciso recuperar o tempo perdido! Eu vou ver se eu consigo já ir pro outro noob! Noob! Outro noob! Deixa eu ver se eu consigo... Consigo! Pro outro noob! Tô indo! Tchau, gente! Fica com dela! Ah, é isso aí! Deixa eu ir! Vamos lá! Olha, no próximo mundo eu estou... Uh, 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 uh! Sarinha já foi pro outro mundo! O que que tem aí, Sarinha? Tô indo também, Sarinha! Tem comida! Tem comida e bebida! Cheguei em outro mundo! Olha, ele conseguiu! Conseguiu! Tem comida e bebida, papai! Então se você conseguiu, eu também consigo! Ah, papai, tem comida e bebida pra gente comer e beber! Dá pra levar uma torta, não! Né, papai? Tem! Ainda não, mas se você chegou... Eu vou beber... Gente, eu vou beber aqui, olha! Vai beber o que, Sarinha? Eu tô bebendo aqui o refrigerante, eu não sei! É verde composto o refrigerante! Hum, que delícia, né, papai? Esse refrigerante! É, tá maravilhoso! Já tô com dois mil de força! Nossa, Sarinha tá cada vez ficando mais forte que eu! Dois mil de força não! Dois mil de ardeixinha, né? Se fosse de força, eu tô arrasando, né? Fica aí, só olha, tá bom? Não, vou levar um pouco, vai! Cheguei, gente! Ganhei um emblema! Isso! Olha, papai! Olha a mesa! Não, não... Não vai fazer o examen não, é difícil, gente! Ó, papai tá levando dois! Deixa eu ver, então! Só consigo levar quatro! Consigo! Papai tá levando... Hum, quatro! Tô levando quatro refrigerantes! Vou beber todos! Eu vou levar três, então! Três? Vamos ver! Nossa, mas três vai muito devagar! Então eu vou perder muito tempo aqui! Eu tô com dez mil de energia! Nossa, até dois eu tô levando devagar! Ih, mamãe tá fraca! Ih, eu tô muito fraca mesmo, gente! Eu vou ter que carregar um só! Deixa eu ficar mais forte! Vou ter que carregar um só! Ih, a Sarinha tá fazendo força aí também! Tá tendo dificuldade, hein! Levar um copo? Quantos copos, Sarinha? Tô com quatorze mil de energia! Agora eu vou gastar! Nossa! Tá levando quantos copos, Sarinha? Eu tô levando quatro! Esse é o meu máximo! Cinco eu ainda não consigo! Tô levando um porque eu não quero também tirar... Não, não quero quinze mil! Eu quero ainda... Ah, foi pra... Ah, foi pra... Ah, foi pra... Ah, foi pra levar três! Três copos só! Tá, agora eu vou gastar! Tô com quinze mil de energia! Eu tô com noventa e seis mil de... 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 Novecento! Novecento! Nossa, perfeita! Eu tô me sentando mais fraca de vocês! Ih, mas vai dar dúvida! Galerinha, coloca aí nos comentários se vocês já jogaram esse joguinho! Já jogaram, né, gente? É isso aí! Vê lá! Aceite de 100, hein! Eu tô com 140! Eu tô com 76, né? Ah, tá... 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 Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, escreve aí nos comentários! Isso aí! Mas, então, foi isso, pessoal! E espero ter gostado do vídeo já! Deixa o likezinho aqui! Tchau! Tchau, pessoal! E não se esqueçam de se inscrever no canal! Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau!